Atenção, esse vídeo trata de assuntos como depressão e suicídio e não é aconselhado para pessoas sensíveis a esses temas. Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus e no Mimimis dessa semana nós vamos falar sobre suicídio. Então, se esse assunto for sensível pra você, dá uma olhada nos outros vídeos desse canal que vai ser melhor assim. A gente se vê em breve. Olá, você que ficou no vídeo. Como você provavelmente já sabe, nós estamos no setembro amarelo. Dia 10 de setembro é o dia internacional de prevenção ao suicídio. Aqui no Brasil, nós temos o setembro amarelo, que é uma iniciativa brasileira que vem do CVV, o Centro de Valorização à Vida. Aquele do número 188, sabe? Você já deve ter ouvido falar. É um número que atende pessoas que estão pensando em suicídio. O objetivo do setembro amarelo é conscientizar a respeito do enorme problema que é o suicídio. Essa iniciativa tem muita reverberação na internet e a gente vê muita gente fazendo posts a respeito disso. Só que acontece que falar de suicídio tem sempre que ser feito de forma muito cuidadosa. Especialmente hoje em dia, quando a internet deixou de ser um lugar onde a gente frequenta pra se tornar uma constante nas nossas vidas. Tá, antes de tudo, a gente precisa entender o que é o suicídio. E ninguém é melhor do que Emil Dirkheim pra nos dizer isso. Dirkheim é o sociólogo que escreveu o livro que provavelmente é o livro mais importante que existe a respeito desse assunto. Pelo menos na área de sociologia. Nesse livro, Dirkheim entende o suicídio como um fenômeno essencialmente social. A definição que ele considera conclusiva é a seguinte. Chama-se suicídio todo caso de morte que resulta, direto ou indiretamente, de um ato, positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela sabia que produziria esse resultado. Uma ação positiva seria aquela que implica um certo uso de força muscular, como atirar uma arma. Uma ação negativa implica abstenção, como parar de se alimentar. O suicídio não é um assunto simples como uma definição como essa, que se pretende conclusiva, faz parecer. Pensar sobre o suicídio gera muita estranheza, porque desafia muitas das crenças que estruturam a nossa sociedade. Sendo a mais óbvia delas, essa crença de que a nossa vida é o nosso bem mais valioso. Não é à toa que o Albert Camus escreve em O Mito de Sísifo que só há um problema filosófico verdadeiramente sério, que é o suicídio. Pra gente entender por que é que vale a pena a gente dedicar alguns minutos da nossa vida nos preparando pra discutir o suicídio aqui na internet, a gente pode pensar numa vítima desse despreparo generalizado. Alguém que talvez, quem sabe, pudesse ter sido salvo, caso encontrasse pessoas bem intencionadas e bem preparadas pra lidar com o assunto do suicídio. Um tipo de pessoa que realmente tá em falta aqui nesse ambiente da internet. Eu estou falando do Vinícius Gageiro Marques, que na internet ficou conhecido como Yon Lu. Ele compunha músicas, gravava no seu quarto e postava na internet. Tanto num fórum de músicas, como num site, onde ele também postava as fotos que ele tirava. Yon Lu foi uma vítima do suicídio aos 16 anos, em 2006. Ele usou a internet não só pra se aconselhar a respeito de como ele poderia realizar esse ato, mas também pra encontrar um certo estímulo das pessoas que frequentavam o mesmo fórum que ele. A morte de Yon Lu foi um marco na história da internet brasileira. A forma como ele morreu virou sinônimo para suicídio, num dialeto, uma variação linguística, que é usada em cantos bem repugnantes na internet brasileira. Sua história virou um filme que foi lançado esse ano por Ike Montanari. A matéria publicada na revista Época, da Eliane Brum e da Solange Azevedo, circulou muito. Além disso, o psicanalista que atendia o Yon Lu, deu uma entrevista pra Eliane Brum na revista Época. E essa entrevista circulou bastante também em 2008. É bem atípico que um psicanalista conceda uma entrevista desse tipo falando sobre a perda de um paciente. E a publicação coloca em destaque que o psicanalista só aceitou dar essa entrevista por acreditar que Yon Lu tenha sido vítima de um crime. Um crime no qual a internet teve um papel fundamental. A entrevista é muito interessante pra gente pensar no papel de gatilho que a internet pode ter nesses casos. É interessante perceber que o psicanalista mesmo diz que ele usava a internet, mas que ele não morava na internet. Mas que Yon Lu a habitava. Ele diz que a internet seria um lugar onde os jovens viviam sozinhos. Um espaço livre de adultos. Houve mesmo um tempo em que a internet era um lugar, você lembra disso? A gente entrava na internet, a gente saía da internet. A gente precisava ir até um lugar específico, seja num canto da casa ou numa manhouse, pra gente poder acessar esse lugar que era a internet. Era um lugar cheio de liberdade. Um lugar naquela época que era quase sem regras. Hoje em dia, a internet não é mais um lugar. A internet só é. Ela tá aqui no meu celular, no seu celular, tablet, televisão, seja lá o que você tá usando agora. Não existe mais essa sensação de entrar e sair na internet que a gente tinha uma década atrás. Se você tem mais ou menos a minha idade, você provavelmente se lembra de como era despedir dos seus amigos e dizer que você estava saindo da internet. Hoje em dia, a internet é uma constante nas nossas vidas. Algum dia você se conectou na internet pra nunca mais sair. A internet não é mais um lugar, não é coisa de jovem. A internet tá abarrotada de adultos e que, convenhamos, muitas vezes não entendem bem a ferramenta e nem sabem bem como usá-la. Eu acho muito louco, um pouco óbvio, mas ao mesmo tempo um pouco notável. O papel que o smartphone teve nisso, né? E eu acho que em vários níveis, além do óbvio de que a internet está na nossa mão agora o tempo todo, mas nessa questão de uma geração que não é nativa digital, né? Muita gente mais velha teve o primeiro contato com a internet com celulares e tablets. Os tablets na época que eles estavam um pouco mais na moda. Democratizou muito. Era muito também. Eu acho que estava com a gente com a interface, né? O touch é mais intuitivo e tal, não sei o quê. E questão de custo até, inclusive. Mas isso de entrar e sair era muito forte. Eu não sei se vocês acham isso, mas marcar horário, tipo assim. Tipo assim, não, amanhã eu entro seis horas. Mas eu lembro disso da discada, principalmente. Porque a discada é um ato mesmo. Você vai conectar e desligar a internet. É não, mas mesmo da de cabo, eu lembrava, tipo assim, beleza, eu estava sempre conectado, né? Mas ao mesmo tempo eu não estava na minha casa feito computador. Eu estava fazendo coisas, tipo assim, né? Não, e é aquela coisa doida, né? Que você entrava e falava, oi fulano, oi ciclano, não sei o quê. Quando você entra no lugar, você comprimenta todo mundo, né? É, era assim, você entrava e comprimentava todo mundo. Pedir licença, tipo assim, você falou, já volto, vou no banheiro. É. Assim, agora, bom, não só você leva, você não vai acontecer para o banheiro. Você não assista para ninguém. Mesmo que você for fazer algo que você vai ficar longe, você só sai e volta. É, é. Porque, tipo assim, só vai demorar para responder. Não é como se você tivesse saído, porque você não saiu, né? Tem um dia que você conectou na internet para nunca mais sair. Você não para muito para pensar nisso. Ele é meio claustrofóbico, assim, né? Tipo, aí. E provavelmente foi no dia que você comprou o seu primeiro smartphone. E é especialmente pelo fato de a gente estar sempre conectado na internet que essa iniciativa do Setembro Amarelo merece nossa atenção. A gente precisa se atentar para o fato que, por melhor que sejam as intenções, muitas publicações sobre o Setembro Amarelo podem acabar funcionando como gatilho para outras pessoas na rede, especialmente pessoas que tratam de depressão. Uma pessoa bem intencionada, se não for bem preparada e informada, pode ser muito perigosa. É por isso que, nesse mês de setembro, eu vou esmiuçar a cartilha que foi escrita e divulgada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Essa cartilha explicita como é que o suicídio deve ser discutido na mídia. E eu te convido a divulgar esse vídeo com todas as pessoas bem intencionadas que você conhece para que o Setembro sejam cada vez mais seguros para as pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento mental. É importante entender que na internet de hoje, essa internet na qual a gente conectou um dia e nunca mais saiu, todos nós somos a mídia. Todos nós temos alguma audiência para as nossas postagens na internet. O alcance de uma publicação, por mais simples que seja, pode fugir completamente do nosso controle e acabar chegando a milhares de pessoas. E isso quando a gente menos espera. Então nós podemos, muitas vezes, mesmo sem nenhuma intenção ou até com a melhor das intenções, causar um impacto indesejado na vida de quem nos lê ou quem nos escuta. Então, bora ver a postilha da Organização Mundial da Saúde, que foi escrita e revisada por vários acadêmicos de psicologia de várias partes do mundo. Para a gente ficar mais preparado para discutir esse assunto. A cartilha começa dizendo que a mídia deve usar das notícias de suicídio para educar o público. Existe muita desinformação circulando por aí e é muito importante desmistificar o suicídio. Um dos mitos que a gente mais vê por aí é que o suicídio é causa de um único e exclusivo evento na vida de uma pessoa, como, por exemplo, o término de um namoro. Só que isso quase nunca é real. Questões de saúde mental, como a depressão e o uso e a dependência de substâncias químicas, podem ser fatores importantes. Então, se você vai mesmo falar sobre o suicídio, não divulgue informações imprecisas. Use do setembro amarelo para informar pessoas ao seu redor sobre a complexidade que é o assunto do suicídio. Quando o assunto é esse, não existe resposta simples e fácil. Outras orientações da cartilha são Evite uma linguagem que faça sensacionalismo ou normalize o suicídio, ou que apresente o suicídio como solução para problemas. Evite divulgar e repetir histórias sobre suicídio de forma proeminente. Evite descrever de forma explícita um método usado em um suicídio ou tentativa de suicídio. Evite divulgar informações detalhadas a respeito do lugar onde ocorreu um suicídio ou tentativa de suicídio. Tenha cuidado ao usar fotografias ou vídeos. E tenha cuidado, particularmente, ao reportar o suicídio de celebridades. Todas essas preocupações dizem respeito a um fenômeno que já foi constatado em dezenas de pesquisas. O suicídio imitativo. Os suicídios imitativos são uma realidade também conhecida como efeito Werther. E esse nome é tirado do romance de Gage. Geralmente, o suicídio imitativo ocorre de 3 dias até 2 semanas depois de um suicídio ser amplamente divulgado pela mídia. E pessoas jovens, assim como as pessoas que sofrem de depressão, são as pessoas mais vulneráveis ao suicídio imitativo. Por isso, se você pretende falar sobre um caso específico de suicídio, todo cuidado é pouco. Isso me faz pensar um pouquinho no caso do Kurt Cobain, né? Eu lembro de ter escutado um programa, assim, que comentava o quanto que o caso dele não despertou tanto suicídio imitativo, assim, pela forma como foi transmitido de uma maneira bem dramática e muito pouco romantizada. Principalmente pra Kurt Neilove, dando o depoimento dela, muito triste, assim, falando pras pessoas cuidarem mais de si, uma coisa nesse sentido. Isso é uma das coisas da cartilha da OMS, assim, que se você for falar alguma coisa, pra não fazer, tipo, uma idolatria a respeito da pessoa e tudo mais, e focar mais nas vítimas, nas outras vítimas, né? As outras pessoas que estão sofrendo luto, que estão sofrendo a perda e tudo mais, porque pra ter esse impacto menos romântico, né? Outra questão importante que a cartilha chama atenção é sobre a escolha de palavras quando a gente vai falar sobre suicídio. Ser sensacionalista pode funcionar como gatilho. Não fale sobre epidemia de suicídio. É preferível usar a expressão índices crescentes, por exemplo. É bom também evitar expressões do tipo suicídio político, suicídio social, suicídio profissional, ou coisas do tipo. É importante que não haja uma normalização da palavra suicídio, pra que a comunidade não se dessensibilize a respeito do quão triste, quão trágico e quão grande é o problema do suicídio. Outra coisa, pelo amor de Deus, não faz sentido falar em suicídio mal sucedido. E não precisa nem explicar, né? Não existe sucesso quando o assunto é suicídio. A gente também deve evitar falar que fulano cometeu suicídio. Porque todo esse sentido de agência que essa expressão comunica é muito falso. É preferível falar em morreu de suicídio, deixando claro que aquela pessoa foi uma vítima. Enfim, é preciso pensar sobre as palavras quando a gente tá falando ou escrevendo sobre o suicídio, pra não acabar sendo um enorme de serviço na vida de quem nos ouve ou nos lê. A cartilha também aconselha a mostrar consideração para pessoas que estão de luto por terem perdido alguém pro suicídio. E é fato que o risco de suicídio é maior entre as pessoas que perderam alguém dessa forma. E por isso, essas pessoas devem ser tratadas com muito cuidado, respeito e consideração. Jamais exponha essas pessoas. Pense que o direito à privacidade delas deve ser mais respeitado do que nunca. O setembro amarelo pareceu uma ótima oportunidade pra falar da morte do irmão do seu amigo, que é a única pessoa que você conhece que foi vítima de suicídio. Será mesmo que o seu amigo vai gostar que você poste sobre isso? Ser lembrado da morte de um ente querido pode acabar com o dia de alguém. É bem provável que seja melhor pra todo mundo se você fizer uma postagem genérica que conscientize as pessoas e desmistifique a ideia do suicídio. E isso nos leva à penúltima consideração da cartilha. Sempre que falar sobre suicídio, ofereça informações sobre como procurar ajuda. Na maior das boas intenções, muitas vezes as pessoas se oferecem pra conversar com as pessoas que sofrem de depressão ou que pensam em suicídio. Sem refletir se elas estão de fato preparadas pra lidar com alguém nessa situação. E é bem provável que elas não estejam e que elas não saibam lidar com essa situação. Suicídio não é assunto de inbox de Facebook. Preferencialmente, o suicídio deveria ser discutido com um psicólogo, um psiquiatra ou um outro profissional de saúde que tá preparado pra lidar com esse tema. Se não for possível, o Centro de Valorização na Vida conta com pessoas que são treinadas pra atender gratuitamente aquelas pessoas que dizem pro 188. É porque também tem uma possibilidade pra quem tem alguma dificuldade de acesso financeiro e tal, que é procurar alunos de psicologia das cidades, tem uma faculdade na universidade, que normalmente eles vão saber de lugares que atendem a preço solidário ou coisas específicas pra população de baixa renda. E aí, principalmente cidades um pouco maiores, quase todas têm algum tipo de serviço que prestam esse tipo de assistência de nome de psicólogo, né, de uma forma mais acessível, já que normalmente o plano de saúde não cobra. Até gratuitamente. O SUS tem, né, o SUS tem psicólogo. Só bem, né. Assim, mas o SUS pode ser difícil, né. A cartilha termina dizendo que os próprios profissionais de mídia podem ser afetados por histórias sobre suicídio. E aí, se sente mais preparado pra conscientizar as pessoas e falar sobre suicídio na internet? Eu não poderia deixar de agradecer o Julio Vitor do canal Tá Na Capa. Ele sugeriu que eu falasse de Setembro Amarelo quando eu pedi por sugestões lá no meu Twitter. Muito obrigada, Julio. Hoje eu não vou te pedir pra curtir, não vou pedir pra compartilhar, não vou pedir pra comentar, nem nada. Só quero pedir pra que você tome cuidado da sua saúde mental e das pessoas ao seu redor. Até a próxima.